Seja bem-vindo à resolução da 27ª questão do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Antes de resolver essa questão, gostaria de te dar uma dica com relação às questões da banca Sebrasp. A Sebrasp, normalmente, ela faz provas de certo ou errado. E aí ela coloca uma lista com 3, 4, 5 proposições, com conclusões, mas lá no fim ela faz uma pergunta relacionada diretamente a uma dessas proposições. Então aqui nessa questão, o que você tem? Você tem 4 proposições, 4 premissas e uma conclusão. E aqui na questão, a pergunta é a proposição P3, então você vai voltar seus olhos para essa proposição P3 aqui. É equivalente à proposição. Então aqui temos um caso de equivalência. Aí você vai olhar se a proposição é do tipo uma conjunção, uma disjunção, uma condicional. Normalmente vai ser uma proposição do tipo condicional, que é o caso que tem aqui. Nós temos o C então, tem o C aqui e tem o então. Então nós temos uma proposição do tipo condicional, onde eu tenho duas formas de fazer a equivalência. A equivalência eu posso fazer pela disjunção ou pela contrapositiva. E também, normalmente, a banca vai colocar, a Sebrasp coloca várias proposições, usa proposições do tipo C então e aborda quase que sempre em cima da contrapositiva a parte de equivalência. E então a gente vai ver aqui o seguinte, toda essa parte aqui inicial representa para nós a proposição P. E essa parte final aqui, os servidores públicos que atuam nesse setor, será a nossa proposição Q. Para fazer a contrapositiva, nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem. Então aqui já tem o C então. Já tem o C então. Agora o que você vai olhar? Você vai ver o seguinte, se houve essa negação e inversão de ordem. Então aqui os servidores públicos que atuam nesse setor, aí você vai ler. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, certo? Aqui ele fala que padecem, aqui ele diz que não padecem. Beleza, fez a negação do Q. Agora vamos ver com relação ao P. O trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Aí você vai ler. O trabalho de servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Note que o não, a negação, ela vai estar do lado do verbo. Aqui você tem o verbo ficar. Então você vai ter que negar esse verbo. Não ficar. Aqui você tem o verbo padecer. E aqui no caso tem a negação não padecem. Aí o tempo verbal tem que estar certinho. Então esse item aqui é um item que realmente está correto. Ele procede à proposição P3, tem essa proposição aqui escrita como uma das formas de equivalência. Eu espero que você tenha compreendido certinho a resolução e vejo você na próxima.